Gustavo Bozetti está aqui conosco, diretor da Fundação Napoleão Rio e do Mastermind do Rio Grande do Sul. Falsa competência nas empresas, como evitar seu impacto negativo? Tudo bem, Bozetti? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia, Bruno. Queridos ouvintes, falsa competência, ela aparece com muita frequência nas empresas. E o que é a falsa competência? Eu quero relatar uma conversa que eu tive com um herdeiro de uma empresa, um dos herdeiros de uma empresa. E eu perguntava para ele o que ele tinha feito na empresa nos últimos anos. E ele falou que ele passou por diversos setores e a gente percebeu que em nenhum dos setores por onde ele passou, ele conseguiu deixar um grande resultado. Então, ele era aquela pessoa que tinha poderes dentro da empresa, mas que a sua competência era questionável. Porque quando ele estava em um setor e a empresa precisava que aquele setor funcionasse, tiravam ele para o setor funcionar. Então, ele estava ali muito mais em função da herança que ele tinha, do vínculo sanguíneo, do que por competência, por características próprias. O que é a falsa competência? São aquelas pessoas que demonstram, de alguma forma, certa boa vontade. São pessoas que podem ser carismáticas. São pessoas que têm algumas falas interessantes, emblemáticas. Que elas até conhecem alguns assuntos, mas quando nós vamos verificar a fundo os resultados, que essa pessoa tem condições de produzir, os resultados são muito vazios. São resultados muito próximos do zero. E nós chamamos essas pessoas de falsos competentes. Por quê? Porque eles aparentam ter certa competência, mas, na verdade, quando a gente começa a espremer, não sai nada. Então, eu quero abordar dois pontos importantes. O primeiro deles é como identificar a falsa competência dentro das nossas empresas. O primeiro deles é oferindo os resultados, acompanhando os resultados. Os resultados nunca mentem. Os resultados sempre falam a verdade. Se a pessoa é boa ou não é, os resultados vão dizer, né? Porque ela até pode ser boa de fala, mas o resultado vai revelar a sua verdadeira competência. O segundo ponto é observar as falas vazias. Um terceiro ponto é perceber a dificuldade de adaptabilidade frente às mudanças. E um quarto ponto, nós temos que observar a confiança. O excesso de autoconfiança pode ser prejudicial para as pessoas que demonstram ter essa falsa competência. E como evitar os falsos competentes dentro da empresa? E aqui fica uma dica, gente. Falsa competência aparece em todo tipo de empresa, mas ele fica escancarado em empresas familiares. Porque muitas vezes tem alguém da família ali e aquela pessoa não entrega aquilo que se espera dela. E às vezes essa pessoa ganha um salário maior, né? E só por ser da família. Então, como evitar a falsa competência? Um processo seletivo muito rígido, criando categoria de acesso. Um dos fatores que mais motiva o profissional a trabalhar conosco é fazendo ele enfrentar adversidades para trabalhar conosco, né? Fazendo avaliação de desempenho fundamental, medir a produtividade. É dando feedback, recebendo feedback, observando. É treinando, né? No ambiente de treinamento, quando a gente busca desenvolver algumas competências, a gente vai perceber se a pessoa tem ou não condições de atender aquilo que se espera dela. É trazendo humildade intelectual para dentro da empresa. Mas, acima de tudo, é verificando qual é a capacidade da pessoa produzir resultados. Atingir metas. Então, essa é a dica de hoje. Se você, por acaso, tem uma empresa, tome cuidado com as falsas competências ou os falsos competentes que estão inseridos na empresa, porque eles podem estar consumindo a lucratividade, o resultado da organização, né? Interessante. Muitas vezes não se dá por conta disso, né, Bozete? Se tem uma ideia de quantos falsos competentes a gente tem dentro de cada empresa, uma média aí? Essa é uma pergunta boa. A gente começa agora a se perguntar, né? Começar a falar quem é que é falso competente aqui, quem é que pode ser onde é que eu já trabalhei. Toda empresa tem um falso competente ali enrustido. Normalmente, eles não aparecem, nem fazem muita questão de aparecer, né? É uma pergunta boa, mas não tem uma resposta precisa, né, Ricardo? Algumas empresas, elas estão mais vulneráveis a ter falsos competentes, né? Tem uma coisa que eu tenho falado bastante, que eu sinto que impacta, assim. Algumas empresas se orgulham de trazer um indicador, que é o tempo de casa. Bah, Gustavo, a minha empresa tem um funcionário aqui que já está há 15 anos, 20 anos conosco. Eu sempre digo que este indicador, de forma isolada, ele não diz nada. Se a empresa é uma empresa que tem gestão de alta performance e ainda assim consegue manter um colaborador em alta performance por 15, 20, 30 anos, uau! Agora, se por acaso a empresa não tem uma gestão de alta performance e mantém uma pessoa acomodada, improdutiva, durante 15, 20 anos, se analisar e colocar na ponta do lápis, essa pessoa, improdutiva, já consumiu mais riqueza do que o próprio dono da empresa tem. Então, nós temos que sempre levar o indicador acompanhado de outros indicadores para ter a compreensão mais adequada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o falso competente, ele não permanece numa empresa que tem gestão de alta performance. E uma empresa que tem gestão de alta performance trabalha em cima de indicadores de produtividade. Hoje em dia, tem se falado muito sobre controle de produtividade, não tanto mais controle de jornada de trabalho, mas sim verificar o quanto a pessoa está produzindo. É importante que as empresas fiquem atentas para isso. E aí, observação, né? A gente fala muitas vezes aqui sobre isso, observar. Se auto-observar, observar o outro, as empresas observarem as pessoas que trabalham nela. Também é uma boa dica, Rita. Chegar no final do expediente e colocar o que eu produzi hoje. Se você quer fugir da armadilha de cair nessa falsa competência, coloque na ponta do lápis, no final do expediente, o que você produziu só por hoje. Já é uma forma de driblar aí a falsa competência. Muito bom. Obrigado, Bozete. Valeu, um grande abraço, bom restinho de semana para todos nós aí. Até a próxima, Bozete. Até. 10 horas e 34 minutos, 17.1 a temperatura, o quadro direto ao ponto.